Se queres saber Se eu te amo ainda Procuro entender A minha mágoa infinita Olhar bem nos meus olhos Quando eu falo contigo E vê quanta coisa Eles dizem Que eu não digo O olhar de quem ama diz O que o coração não quer Nunca mais eu serei Enquanto vida eu tiver Se queres, se queres saber Se eu te amo ainda Procuro entender A minha mágoa infinita Olhar bem nos meus olhos Quando eu falo contigo E vê quanta coisa Eles dizem Que eu não digo Então eu te amo O olhar de quem ama diz Do que o coração não quer Nunca mais eu serei feliz Enquanto vida eu tiver Se queres, se queres saber Se eu te amo ainda Procuro entender A minha mágoa infinita Olha bem nos meus olhos Quando eu falo contigo E vê quanta coisa Eles dizem Que eu Que eu não digo Que eu não digo Que eu não digo Que eu não digo Que eu não digo